Oh, bruto! Senta, rapaz! Senta! Oh, menino! Eu tenho uma coisa pra você! Aqui, rapaz! Atenção! Preparar! Hanna! Ei, Hanna! O que é? O que morreu e trouxe a minha encomenda? Eu sei lá. Como assim eu sei lá? Eu disse sei lá. Você não ouviu? Ah, não, Hanna! O que foi? Olha só, Jane! Peraí! Tá doente! Não dá nada! Eu vou ter que fazer uma das minhas operações! Não! O quarto do Cid! Não! Cid, me devolve! Cid! Cid! Ah, não! Temos uma paciente enfermeira! Preparar a operação! Cid, me devolve! A paciente tá preparada! Ninguém tentou um transplante duplo de cérebros antes! Agora a melhor parte! Pensa aí! Doutor! O senhor conseguiu! Pensa aí! Eu vou botar pra papai! Hanna! A Ginita melhor agora! Ah! É mentira! Ah, não sei o que ela disse! Mas é mentira! Ah! Ah!